Música 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 1, 4, 2, 0, 3, 8 Sub-8, fechando em cima Uhuuu! É recorde! É recorde! Aaaaaaaaaa Aaaaaa Aaaaaa, moleque Falava pra falar, é recorde É a cor de meu amigo, vambora! É isso! É a cara da carioca, partiu! É a cor de meu irmão, tirado ao direito! 4, 5, 3, 4, 100! Fechando lá em cima, 6, 9, 6... emcelei 1, 2, 2, 3... elesmerem prontos sem 1, 2, 3... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aguardar toda a parte de alinhamento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeira puxada do carro, um sistema novo 4.0. 4, 4, 9, 4, 0, 6, 2, girando o pé um bocadinho antes, hein? Passou a 160 km por hora. Que que isso? Deixou um recado, hein? Alugou um apartamento na cabeça da galera, hein? Vamos lá! É, meus amigos, o recado está dado, hein? E aí O que tá no India? O que é que é o norte? É, o que foi? Música Mais uma passada, pista liberada Música 1647 nos 60 4,537 nos 60 Música Música Seguimos em frente, o lado esquerdo acabou queimando Música Música Uma excelente passada no carro direito Rafa de Angra, que leva mais um... Freioi! 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 Música 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 Fechando lá no final Música 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 Tchau, tchau. E aí, meu rei? Primeira puxada, 6x2. Saiu bonito, hein? Rapaz, mas é diferente pra caralho. Mas foi passeando ou foi brigando? Não, foi na mão. Dá uma balançada, né? Não tenho costume. Primeira vez que mandou 4x4. Mas não tirou o pé nenhuma hora, né? Não, finalzinho. É, eu tirei o pé em 5x4 já ali. É. Mas vai dar bom. Tá bom. E aí, gente, eu tô fechando o carro. E aí, gente, eu tô fechando. E aí, gente... E aí, gente... Música 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 5366 5366 5366 737 837 837 837 937 937 937 1037 937 937 1137 1137 1237 12 11 11 12 12 13 13 13 13 14 13 13 14 15 15 14 14 15 Olha, é de menina, hein? A Batiana, a pista. Fechando ali, direita lá em cima, oito, nove, cinco, seis, S, F, L, E, A, sete, um, L, S, F, E, A, sete, um. E aí Oudou o Ahim, muito bem feito. Pista liberado. Vamos aguardar a posição, a posição está liberada A posição está liberada A posição está liberada A posição está liberada 4.060 . 3.060 . . . Vamos dar a linha de optimal 7, 6, 5, sai daqui Caraca Mas pula e voa Vem cá, 6, 3 parando antes dos 100 metros, é isso mesmo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uhul! Caralho! 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 7-0 tem dinheiro! Caralho! 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? E a nossa senhora, mas boa demais, balança para um lado, balança para o outro, pelo amor de Deus. Vai bater o recorde sem acelerar. Vai bater o recorde da pista andando só de segunda. Vai bater o recorde da pista e brincando só de trinta e voce para o outro, pelo amor de Deus. Olha aqui Santana Novo, rapaziada Que carro bonito Vaca preta 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 Vaca preta